E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Smart Tech, e nesse vídeo eu vim apresentar para vocês um vídeo de configuração e sincronização da Smartband M4. Eu já tenho um vídeo de configuração e sincronização dessa Smartband M4, mas é uma versão diferente. Então essa é uma segunda versão, que sincroniza com um aplicativo diferente, tem algumas funções diferentes, e eu vou estar apresentando aqui todo o passo a passo de configuração e sincronização. Eu vou estar explicando também como você identificar qual é a versão da sua Smartband e qual o aplicativo que vai ser utilizado nela. Então é isso aí pessoal, desde já eu peço para vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E vamos para o vídeo. Certo pessoal? Antes de começar o vídeo, eu tenho que estar explicando uma coisa para vocês. A Smartband M4, ela vem em duas versões diferentes. Então a gente tem essa versão da M4, que está do lado esquerdo, e essa versão da M4 que está do meu lado direito. Então eu vou ensinar a vocês, primeiramente, como identificar qual é a sua versão. Então a gente vai estar identificando pela tela inicial. Eu vou dar uma passadinha pelas Watch Faces. Basta segurar pressionado o botão Touch, para a Watch Face mudar. Se a sua versão for essa, do meu lado direito, você vai entrar na descrição do vídeo, ou vai clicar no card aqui em cima, para poder acessar o vídeo, onde eu ensino como realizar o processo de sincronização dessa versão. Caso a sua versão possua essa interface, então você continua no vídeo, que eu vou estar ensinando como realizar o processo de pareamento e sincronização. Então é isso aí. Agora vamos para o vídeo. Certo, pessoal? Então aqui nós temos a Smartband M4, a versão que sincroniza com o aplicativo Wear Fit. A gente vai confirmar através do QR Code. Aqui na caixa vem o QR Code, que a gente pode estar fazendo a leitura, para estar sendo redirecionado para esse aplicativo. Como é uma Smartband compatível com Android e iOS, e a gente sabe qual é o aplicativo que vai ser utilizado, a gente vai estar baixando de forma direta. Então, primeiro de tudo, a gente vai vir aqui, na localização, a gente vai ativar a localização do celular, e a gente vai vir aqui em Bluetooth, e vai estar ativando o Bluetooth também. Feito isso, a gente vai entrar na Play Store, ou na Apple Store, e está baixando esse aplicativo aqui, o Wear Fit. Então aqui a gente tem duas opções, a gente pode entrar no aplicativo já com a Smartband conectada, ou a gente pode pular a conexão e entrar no aplicativo. Então o mais recomendado, é que a gente já entre no aplicativo, com a Smartband conectada. Então a gente vai clicar aqui. Aqui ele vai pedir mais algumas permissões, tudo que for aparecendo aqui a gente vai permitindo. A gente já deixou ligado o Bluetooth e a localização, mas ainda assim ele vai pedir as permissões aqui, e a gente vai concedendo. Certo, aqui ele já apareceu alguns Macs, de algumas Smartbands e alguns Smartwatches. Como eu estou com vários Smartwatches ligados, então está aparecendo aqui para a gente vários números de Mac. Então a gente vai identificar essa Smartband pela intensidade do sinal. Se você tiver só com uma Smartband ligada, vai aparecer só uma aqui nessa tela de pesquisa. Então pela intensidade de sinal, a gente consegue identificar que é essa Smartband aqui em M4. Então a gente clica, vai pedir mais algumas permissões, que a gente vai concedendo. Aqui a gente dá um OK. Ele vai redirecionar a gente para a tela de acesso a notificações, onde o smartphone vai estar permitindo que as notificações sejam enviadas para a Smartband. Então a gente vem aqui, habilita e permite. Aí a gente volta, clica aqui em eu sei. Essa é a tela inicial do aplicativo, onde ele vai estar apresentando alguns dados para a gente. Então a gente vem aqui, eu vou passar previamente algumas funções e algumas características do aplicativo com a Smartband. Então aqui a gente tem informações, são informações pessoais. A gente vai estar colocando aqui os nossos dados pessoais para as funções esportivas e as funções de monitoramento de sono. Então aqui é bem pessoal, a gente vai colocar aqui o sexo, idade, altura, peso, o braço que a gente utiliza. Aqui são as unidades de medida, distância, altura, peso. Depois nós temos aqui as funções de sono, onde a gente vai estar configurando aqui o horário que a gente vai dormir e o horário que a gente acorda para a Smartband estar fazendo esse monitoramento. E depois que a gente colocar todas as nossas informações aqui, a gente vem aqui, clica em salvar. Aqui a gente já cai para o aplicativo de novo. Isso daqui é saúde semanal, são algumas informações que são apresentadas para a gente. A gente tem essa função aqui de agite para fotografar. Você clica aqui nessa função, eu não vou estar clicando porque senão ela vai estar desabilitando a gravação da tela. Mas ela funciona da seguinte forma, você clica aqui, ele vai abrir a câmera do seu celular, tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira. E quando você fizer o movimento no pulso, quando você chacoalhar o pulso com o smartwatch, vai estar sendo disparado uma foto de forma remota. A gente tem aqui essa função correndo, que a gente utiliza em sincronia com o celular, para poder estar fazendo uma corrida. Ele habilita o GPS e ele vai fazer o cálculo da quilometragem, ele vai fazer alguns cálculos e apresentar para vocês aqui. Então, a gente tem aqui gerenciamento de dispositivos, a gente clica, gerenciamento de conexões, aqui ele vai apresentar a nossa smartband conectada, e aqui tem o botãozinho caso a gente queira desconectar a smartband. Então, aqui a gente pode voltar, essa função de encontrar a pulseira, a gente clica, que ela vai estar fazendo a pulseira vibrar. Depois, a gente tem aqui lembrete inteligente, que é muito importante essa função, onde a gente vai estar habilitando as notificações de chamadas, lembrete, está repetindo aqui lembrete de chamada, mas é lembrete de chamada e lembrete de SMS, a gente vai deixar esses dois habilitados. Aqui a gente tem lembrete de despertador, que são alarmes que a gente pode estar configurando, a gente configura horários, dias, isso que são alarmes. Então, a gente pode voltar, lembrete de sedentarismo, onde a gente vai estar configurando alguns horários também, que é para a gente levantar, para a gente tomar água, então é um lembrete de sedentarismo. E a gente pode voltar, lembrete de apps, muito importante, que a gente habilite todos, todos esses aplicativos e redes sociais, para a gente ser notificado na Smartband, então a gente vem aqui e habilita tudo. Aqui a gente tem as principais redes sociais, que é o Facebook, o WhatsApp e o Twitter. Então aqui a gente pode voltar, então aqui é o modo não perturbe, onde a gente vai estar configurando um horário, onde o smartwatch não vai estar vibrando, não vai estar recebendo notificações, não vai estar incomodando. Então isso é muito específico de cada usuário. Então nessa tela a gente já configurou tudo, a gente pode voltar. aqui a gente tem uma, deixa eu ver esse lembrete inteligente, a gente acabou de sair. Então a gente tem essa função muito interessante, que a gente vai ativar o sensor da Smartband, a gente vem aqui, levante a mão para acender a tela, a gente habilita. Então essa função funciona da seguinte forma, quando você está com a Smartband para baixo, quando você está com ela no pulso, a Smartband está fazendo esse movimento, e a tela dela não acende. Quando você fizer o movimento de olhar a hora, a tela vai acender de forma automática, sem que você precise estar tocando no botão touch. Aqui nós temos o ponto de medição, que é um horário que a gente configura, que a gente programa para a Smartband poder estar calculando os batimentos cardíacos. Isso aqui a gente deixa desabilitado, mas por uma questão de autonomia de bateria. Aqui a gente tem a atualização da firmware, que no caso é a atualização do aplicativo do celular, a gente já está na última versão, então a gente pode voltar aqui. Volta mais uma vez. Então aqui a gente já... Configurações... Isso, a gente tem configurações aqui também. Aqui são as informações pessoais, que a gente já colocou lá no início. Aqui é o modo 12 horas e modo 24 horas. Modo 12 horas e modo 24 horas. A gente tem alguns acessos aqui, acessos de terceiros, que é o acesso ao eChat. E a gente também pode estar restaurando os dados de fábrica da Smartband por aqui e limpando os dados do smartphone, do aplicativo do smartphone também por aqui. Então aqui a gente pode voltar. Então aqui a parte de configuração é isso. Mas a gente tem alguns pontos de medição aqui de forma remota. Então a gente pode clicar aqui. Então aqui a gente pode estar acessando de forma remota o sensor de batimentos cardíacos. A gente pode também estar aferindo a pressão arterial de forma remota. A gente pode estar aferindo oxigenação do sangue também. E essa daqui é uma função de fadiga. Ele vai pegar todos os dados que ele armazena e ele vai apresentar um resultado de fadiga aqui para vocês. Então é isso aí, pessoal. O processo de pareamento e sincronização dessa versão da Smartband N4 é essa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você ficou com alguma dúvida, se eu não apresentei alguma função, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e vou estar ajudando vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Isso aí. Até a próxima.